Um casal da vida bandida foi parar atrás das grades, depois de uma tentativa de roubo. A mulher disse que só fez isso porque o marido tava obrigando ela, minha gente. Aí a polícia prendeu o tal do marido, ele foi levado pra delegacia e lá na DP tinha outra treta armada. Vocês não sabem de nada, não sabem de nada. Essa saga toda a gente confere agora. Pode rodar o VT. Você já tem até o kit, né? Quem foi que trouxe o kit pra você? Foi sua mulher ou foi seus parentes? Foi o cão. Foi o cão? Foi. É mesmo? É. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para comparecerem à QLP-38, pois no local tinha uma pessoa que estava detida por populares, porque essa pessoa provavelmente iria cometer um roubo. Os policiais chegando ao local se depararam com uma mulher e essa mulher informou aos policiais que ela teria saído de casa com uma faca e o marido dela a teria obrigado a cometer um roubo. Ela informou que tinha sido espancada na residência dela pelo marido, realmente ela estava bastante lesionada e esse a obrigou a ir na padaria a cometer assalto. Como ela não teve coragem de cometer esse assalto, ela resolveu denunciá-lo. Então, diante dessas informações, nós colocamos ela na viatura e fomos fazer um patrulhamento na residência no intuito de prender o marido dela pela violência doméstica. Ao chegarem na casa, Gustavo Estevão Mendes, 22 anos de idade, estava deitado. Os policiais bateram, chamaram e ele veio. Quando ele chegou no portão, ele percebeu que era PM e correu. Só que os policiais visualizaram uma arma na cintura do elemento. De pronto, a gente conseguiu adentrar a residência e imobilizá-lo. E retiramos da cintura dele um revólver calibre .38 com duas munições. O Gustavo, como é que foi essa história sua aí? Pois ela está mentindo isso aí. Ela está mentindo? Está mentindo isso aí. Você já foi preso por roubo? Já. E nessa, como é que foi essa história? Você estava roubando? Que roubando o quê, cara? Estava em casa, cara. Estava em casa, dormindo? É. Você brigou com sua mulher? Brigou? Mas vocês brigaram por quê? Essa discussão... Hã? O casal. Não tem briga, amigo. Briga de casal. Quando chegaram aqui na delegacia, os policiais desceram com Gustavo da viatura. Uma vítima o reconheceu. Essa mulher estava saindo para o trabalho por volta de seis horas da manhã e reconheceu Gustavo como sendo o autor do roubo. Roubo não. Tentativa de latrocínio. Porque quando ele foi roubar essa moça, ele ainda deu um tiro em direção a ela. Por sorte, o disparo não pegou na moça. Você estava saindo para trabalhar? Saindo de casa, eu estava dobrando a esquina para ir trabalhar. Estava indo para a parada. E ele veio em direção a mim, certinho de bicicleta. Ele atravessou a pista e começou a gritar comigo, falar que ia me matar, que ia atirar em mim. E joga a bolsa, me dá a bolsa agora. E eu joguei a bolsa no chão. Quando eu joguei a bolsa no chão, ele atirou do meu lado. Eu estava de um lado e ele passou do outro. Ele atirou contra você? Atirou contra mim. Quando você chegou na delegacia, teve uma menina que reconheceu você, uma vítima, dizendo que você tinha roubado ela. Você sabe dessa história? Falar é fácil. Isso que eu quero ver é provar. É provar, né? É provar. Quando a gente chegou, realmente a senhora já viu o rapaz e começou a chorar, reconhecendo como o autor desse roubo. E esse roubo, além de roubar, ele efetou disparos na direção dessa senhora que, graças a Deus, não conseguiu atingi-la, né? Agora vai ficar mais uma vez preso. Você já tem até o kit, né? Quem foi que trouxe o kit pra você? Foi sua mulher ou foi seus parentes? Foi o cão. Foi o cão? Foi. É mesmo? É. Você que não conhece você bem, então, né? Não conheço bem. Já sabe como você é. O cão já te ajudou. Já trouxe a roupa. Já trouxe tudo. Mas, de repente, o dia que você se apegar a Deus, você não vai ter esses problemas, né? Não vai ter esses problemas, né? Pegar o cão. Gustavo Estevão Mendes, 22 anos, foi autuado aqui por tentativa de latrocínio, crime de tortura, lei Maria da Penha, né? Lesão corporal. Ele estava em prisão domiciliar. A prisão domiciliar dele era cometendo roubos. Def alerta a notícia na velocidade certa.